Chegamos lá, no final dessa trilogia histórica que marcou o cinema. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre o Senhor dos Anéis, o retorno do rei. Após os eventos de A Sociedade do Anel e as Duas Torres, chegamos aqui na reta final desse embate contra o Sauron. Frodo, Sen e Gollum estão chegando na Montanha da Perdição. Aragorn, Legolas, Gimli e Gandalf estão em Gondor. Se preparando para uma guerra sem precedentes. Assim como nos dois vídeos anteriores dessa trilogia, aqui a gente vai abrir falando sobre um tema que é comum dos três filmes. No caso aqui do Retorno do Rei, eu escolhi a trilha sonora, ou melhor, a trilha musical. Inclusive a galera confunde bastante. Trilha sonora aqui no Brasil é o conjunto de todos os sons do filme. Seja sons ambientes, seja o som dos diálogos e trilha musical são os temas, são as músicas utilizadas. E aqui nessa trilogia a gente tem um excelente uso da trilha musical. As canções originais compostas para essa obra do Peter Jackson são magníficas. Afinal, elas conseguem trazer todo esse senso épico e de uma fantasia medieval, ao mesmo tempo que evocam diferentes sensações. A música do Condado, por exemplo, te leva para um conforto. Você se sente em casa. O que combina com a arquitetura daquele lugar. Coisa que a gente comentou no vídeo da Sociedade do Anel, falando da construção do mundo. Ao mesmo tempo que a trilha de Mordor ou de Gondor evocam coisas completamente diferentes, a de Mordor é sombria, é densa, é carregada e às vezes até mesmo incômoda. E nas batalhas a gente tem aquele tom épico, grandioso, ameaçador que passa a escala daquilo ali. Afinal, nesse terceiro filme a gente tem uma das maiores, se não a maior, batalha da história do cinema. Que inclusive na época do Vingadores Ultimato gerou várias comparações entre os dois filmes. Tem alguns frames, alguns takes que bem se parecem, eu acho que teve uma inspiração ali dos irmãos Russo, aqui em O Senhor dos Anéis. E já que eu falei das batalhas e da grandiosidade que esse terceiro filme alcança, eu vou falar um pouquinho aqui da condução, da ação. Coisa que eu já abarquei rapidamente nos outros dois vídeos, mas é sempre bom retomar aqui. Peter Jackson, o diretor do filme, conduz a ação de forma magnífica. Eu adoro como ele explora, usa e abusa dos planos abertos. Fora aqueles planos que a câmera passa voando por cima dos exércitos. Você sente o peso, a densidade daqueles exércitos. E aí a gente linka também com os efeitos visuais. Aqui a gente tem a multiplicação que a gente mencionou no último vídeo, sendo usada na sua enésima potência. E aqui a gente também tem essas histórias que estavam completamente dispersas pela Terra-média, começando a se interligar novamente. Personagens a se reencontrarem. E a gente vai tendo aquela sensação de que tudo está caminhando realmente para o final. É aquilo que eu martelei várias vezes. A trilogia tem uma estrutura. Ela foi pensada como uma coisa única. Ela tem um começo, um meio e um fim. Diferente, por exemplo, do que a Disney fez com Star Wars na nova trilogia. Que começou de um jeito, o meio foi de outro, e o final parecia que estava no começo e desconsiderava o meio. Foi uma loucura. E junto dessa interligação dos núcleos, outra coisa que acontece por consequência, é o começo da resolução dos personagens, das suas jornadas individuais. Até mesmo dos coadjuvantes. A relação do Legolas e do Gimni, por exemplo, já fica mais sólida. Você entende o contorno que está levando ali dentro. A mesma coisa para o Aragorn. O seu destino já está mais traçado, está mais delimitado. E aí, quando a gente chega nos minutos finais, a gente tem a nossa recompensa. Mas esses tantos personagens, tendo seus arcos resolvidos, até gera uma consequência que, para muitos, é negativa. Que são os múltiplos finais do filme. Ele parece que vai acabar e estica. Ele parece que vai acabar e estica. Ele parece que vai acabar e estica. Eu não vejo como um problema. Eu gosto. E foi uma decisão, na minha visão, bem acertada do Peter Jackson. É como se ele trouxesse um grande epílogo ali para o filme. Coisa que é muito comum na literatura, e nem tanto no cinema. Ainda nos personagens, esse filme aprofunda ainda mais a relação do Frodo com o Anel. Assim como a sua relação com o Senna. Essa amizade tão rica que a gente discutiu aqui cresce, é levada ainda mais. Afinal, a gente tem aqui uma parceria incrível. Onde o Senna está disposto a ir a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa, para ajudar o seu melhor amigo a concluir aquela jornada. Mesmo que essa coisa que ele tem que fazer vá contra a vontade do amigo. E essa jornada, como a Doragorne, a do Gandalf, contribui muito para essa grande mensagem principal que o Tolkien queria passar com o Senhor dos Anéis. É uma grande disputa do bem contra o mal, mas não da forma 100% maniqueísta que a gente está acostumado a ver. Aqui a gente tem algumas nuances, tons de cinza. Personagens, por exemplo, muito bons e muito puros que de alguma forma carregam o mal dentro deles. Assim como personagens maus que têm algo por trás. Ou que pelo menos a gente acha ser mal. Então o filme vai trabalhar isso muito bem. É um filme que, por mais que muitas pessoas vão discutir a respeito disso, na minha visão, é cheio de nuances, é cheio de camadas. Assim como essa discussão está crescendo muito na série Os Anéis de Poder. Muita gente está vendo a série como maniqueísta, unidimensional. E eu estou vendo por outro viés completamente diferente. Inclusive eu estou achando uma das séries mais profundas que a gente teve nos últimos anos. E como vocês sabem, anos depois dessa trilogia incrível ter se fechado, O Senhor dos Anéis ganhou Precruz. O Hobbit, uma jornada fantástica, a desolação de Smaug, a batalha dos cinco exércitos. Outra trilogia que não foi tão bem recebida assim. Pra falar a verdade, ela foi bem massacrada. Recentemente eu revi os três em maratona. Eu achei filmes legalzinhos. Não são terríveis, mas estão longe de ser maravilhosos. Eu vou interromper o vídeo rapidinho aqui. Eu já estava indo para os finalmentes, mas editando eu me lembrei que esqueci de uma coisa. Eu havia prometido a vocês ranquear os três filmes da trilogia. Do melhor ao pior. E é isso que eu vou fazer agora aqui rapidinho. E em primeiro lugar eu vou colocar a Sociedade do Anel. Eu adoro a contextualização desse mundo. Eu amo como o Peter Jackson nos joga dentro da Terra-média e nos faz sentir parte daquilo ali. Em segundo lugar eu vou para o Retorno do Rei. Eu adoro as conclusões que esse filme nos dá. Assim como eu amo as batalhas. Eu acho um filme épico, grandioso. É incrível. E em terceiro lugar, O Senhor dos Anéis. As Duas Torres. Que é um filme que eu tenho alguns probleminhas com o ritmo dele. Mas que no geral funciona muito bem. É um ótimo segundo filme. Diga-se de passagem, os três filmes são excelentes. Os três filmes eu dei cinco estrelas no Letterboxd. Esse ranking aqui está muito definido por pequenas sutilezas. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. E terminamos aqui a trilogia Senhor dos Anéis. Falamos sobre todos os três filmes. Em vídeos que eu gostei muito de produzir. E espero que vocês também tenham gostado de assistir. Se é novo por aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Ativando o sininho para receber todas as notificações. Sempre que eu postar algo novo, o YouTube vai te avisar. Além de, claro, deixar aquele comentário especial aqui embaixo. E compartilhar o vídeo com os amigos. Manda no WhatsApp, no Twitter, no Facebook. Não importa. Manda pra geral. É isso já, gente. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho